Lá no meu treinamento completo, essa fase 1 e 2, eu dou toda a explicação da talhada De como você faz essas modelagens personalizadas pro seu projeto e mais rápidas Mais rápidas e mais realistas, dando dicas de atalhos, dicas avançadas de sketch art Uma vez que você esteja com isso aqui já, ok? Aí agora a gente vai entrar nessa fase 3, que é a fase do enquadramento de câmera Então o enquadramento de câmera, ele é muito importante Por exemplo, olha esse enquadramento de câmera Esse enquadramento de câmera definitivamente não tá ideal Porque ele tá muito horizontal, sendo que aqui seria um enquadramento muito mais vertical Ele tá cortando algo chave no projeto, né? Tá cortando um pedaço aqui do espelho Você começa a terminar sem olhar Ele pegou um elemento chave e criou uma simetria Se você partir uma linha daqui, ele tá simétrico de um lado pro outro E o lustre com a cadeira, eles estão alinhados Esse alinhamento dos elementos do seu imagem dá uma sensação de fotografia alinhada Olha aqui que interessante Aqui ele já trouxe um pedaço do elemento mais de perto Ele trouxe também a simetria através dessa parede Você vê que essa parede, ela tá no meio da foto Então geralmente essa técnica da simetria, ela é muito usada Você pega o elemento chave, bota uma coisa de um lado, uma coisa do outro E aí você cria esse elemento É como se você criasse uma grade aqui na fotografia Dá pra perceber como o enquadramento da câmera foi feito nessa imagem? Ele criou esse elemento central, criou dois elementos chaves Parede pra um lado, parede pro outro E criou esses enquadramentos Nesse quadrante ele adicionou esse elemento aqui da esquadria Nesse quadrante ele priorizou uma parede Nesse quadrante ele priorizou outro ambiente E aqui ele deixou enquadradinho a parede lá no fundo Então você nota que são vários elementos de fotografia que vai deixando só Aí você fala, pô velho, que imagem bacana Cada vez mais eu tenho percebido que o 3D Ele é muito menos questão de configurações cada vez mais avançadas do V-Ray E muito mais questão de saber fazer uma boa equalização de iluminação E um bom enquadramento E um bom enquadramento